E aí galera, voltando aqui com o Detonador de Pokémon Verde e Busco, estamos aqui, temos que dar uma corridinha, porque nós já estamos um pouquinho atrasados, então essa equipe tá assim, eu peguei o Lither, que o pessoal tá chamando ele de Leãozinho, mas eu não sei porque, mas ele tá aí, eu ganhei ele na Deligacia, deixa eu mostrar onde que eu ganhei ele, que eu não mostrei no último episódio, cadê? Ele, Deligacia de Alcatraz, peguei ele com esse carinha aqui, então quem quiser pegar ele, bom, me deram, peguei ele, porque a gente não tem Pokémon de fogo, então por que não, né, nunca usei um Lither na vida, então vamos ver se é bom, né, o ruim é que ele vai demorar muito pra evoluir, mas até agora ele tá com status ok, não tá tão forte quanto os outros, mas tá com status ok, né, o Mimikyu tá muito forte, tremei mais ou menos, eles, é, pra equilibrar os livres, o Lither, eu não tive muito sal, porque eu só achei o Lither depois que eu já tinha upado todo mundo, né, então, só dei uma, e que era um padinha, não sei se vai ser suficiente, então nessa cidade aqui não tem mais nada pra fazer, galera, já falei com todo mundo, realmente o pessoal só fala coisinhas, não, o pessoal tava, ah é, deixa eu falar sobre os outros, aqui eu peguei o controle só pra aprender Cut, pra gente poder cortar isso aí, e aqui o Burnable só tá aqui, porque ele pega itens, ele consegue roubar itens pra gente, né, então deixa, a gente vai seguir agora pra primeira cidade, né, e agora a gente vai vir aqui pela esquerda, não, não essa esquerda, cadê isso, vamos aqui que vai ter uma raborezinha pra gente cortar, e aqui vai ser a nossa saída, eu pensei que ia ser ali por cima, mas não, então vamos seguir pela essa rota aqui, né, e lutar com os treinadores pra gente poder farmar um pouquinho de esp também, né, lembrando que vai ter algumas lutas que eu vou cortar pra gente poder andar mais rápido, né, não ficar enrolando muito, porque aí tem bastante lutas, e esses bichos dão experiência, viu, eu tava ganhando 30 de experiência lá nos matinhos, lá, matando de upar naqueles matinhos, os treinadores dão um baita de um bust, deixa eu ver, né, uma rota que tem até alguns treinadores, né, o level tá ok com relação aos meus pokémon, né, ah, esqueci que ele envenena, cara, cara, será que eu volto, cara, pior que eu tô pobrezinho, tô com 5 mil, ah, eu peguei uma pepita, lembra que eu peguei uma pepita, esqueci de vender, vou usar um antigo daqui, na próxima cidade eu compro outro, que eu não quero voltar não, mesmo que seja rapidinho voltar, né, mas não tô a fim de voltar não, tô preguicinha. E aqui, mais um treinador, né, se for usando o Mimikyu, tem que usar os outros pokémon também, né, senão vai ficar feio o bagulho. Deixa eu seguir aqui por cima, mais um treinador. Continuar seguindo aqui por cima, olha, tem o Ledian, não dá pra batalhar, só dá pra ver ele, né, um pokémon livre, né, que não vai ceder a nenhum treinador que vai tentar capturar ele. Ah, tem um carinha ali, quer dizer, uma garotinha ali. Pra gente ver, a gente tem que prestar atenção também na, é no caso eu, né, tem que prestar atenção nos diálogos que podem, os NPCs podem dar dicas, né, senão a gente vai ficar perdido aí e nem sabe pra onde que vai. Ah, sempre que você vai em uma caverna, tomando com tudo, ah, tá falando nada demais, né, não tá falando coisa genérica, mas poderia estar falando de alguma caverna, que tem algum pokémon estranho. Ih, esse daqui é o game da história, hein. Espero um pouco, onde você vai? Nossa, que susto, eu vou. Ai, que cabeça minha, meu nome é Purpeia. Eu acho que essa deve ser um personagem do outro corpo. Sou imunicidente, você? Meu nome é Bart, porque, espere, você também é iniciante, não é? Se iniciar minha jornada, pô, que bom, gostaria de uma lutinha pra aquecer a massa cinzenta. Ótimo, quero experimentar meus pokémons, ah, fiquei sabendo que meu pai vai ter esse Elite de Ruroro, do TLA e Kuei, ele me ensinou, ah, filha do Elite, quatro. Então, vamos lá. Vamos usar pokémon específicos, obviamente, que ela tava falando, na verdade, esse pokémon é tipo fada, né. Então, minha teoria cai pro água abaixo. Ih, eu tô tentando usar a golpe tipo daquilo, tipo fada, é assim mesmo, tô indo no caminho bom. Isso, consegui, mesmo assim. Vamos ver, tem que usar o Little também, porque o Little, se perceber, ele tá no level abaixo dos pokémons dos treinadores já. Aí me complica. Ah, eu não consegui, eu não sei ainda. Ah, olha só a caverna, deixa eu ver. É um Browsley, geralmente fica camuflado como aves pelas matas, agora você deixou o belo Vux com traumatismo, que ele é, eita, não poderia passar. Pode dar um jeito nisso? Claro que sim. Vou regar ele com esse regador. Ih, eu quero esse regador aí. Eita, tem um Browsley, mas eu não vou usar ele. Nem capturar, vou matar mesmo. Uma cara dura. Devo ir a Besourolande, espero que da próxima vez nos encontramos, vou ganhar de você, a menos que você derrote, assim quem vai ganhar será você. Mas se um dia chegar na cidade de cristal, está convidado pra tomar chá de camomila na minha casa, adeus. Nossa. Desnecessário. Bem, não sei se tem alguma coisa pra fazer aqui. Tem treinadores, né? Deixa eu lutar com esses treinadores aqui, que falta. Tô só treinando um pokémon, mas não tem problema, não. Na verdade, tem problema pra caramba, né? Tem que treinar todo mundo também. É só um. Deixa eu ir salvando aqui. Esse carinha suspeito aqui, hein? Por amor, quer uma carona para o inferno? Nossa, que cara mais estranho, meu irmão. Parece as caveirinhas do Mario. Bom, então, temos que ir pelaquela caverna mesmo, que parece que a Besourolande é nossa, passa uma parada. A gente tá indo pra Oggruto, tem que ficar ligado, odeio cavernas. Porque cavernas, eu não tenho repelente, cavernas no início. Pelo menos o cat, como se chama, a taxa de aparição dos pokémons não é muito alta. E esse termo em 27 é o quê? Um pokémon, é... Ah, tem um minuto. Um pokémon Pumple, do mesmo criador, né? Eu tinha um grande problema, que era... A primeira caverna tinha uma taxa de aparição de pokémon altíssima. Você dava dois passos e já brotava um pokémon. Cara, eu acho que eu vou ter um pokémon desse aí no futuro. Tive que mandar minha cachorra cala a boca, mas agora ela tá quietinha. Vamos lá. Depois eu vou passar nessa caverna pra capturar ele. Tentar capturar, né? Parece ser um bom pokémon. Aqui, pra gente subir com Rock Climber, a gente tem que gravar esses locais aqui. Vou até tirar um print aqui. Aí que a gente precisa... Precisa do futuro desse local. Esse local e aquele local que tinha o Rock Smash pra usar, né? Nossa, como eu queria um Magma agora. Como eu queria um Magma. Nossa, fiquei queimado. Que saco. Nossa. Nem precisava ficar queimado, amigo. Nem precisava. Já tava ferrado mesmo sem estar queimado. Fiquei queimado de novo em dois pokémons. É... Aprender o Ilíante... Não. Não gosto. É, meu parceiro. Vão ter que ir queimado mesmo. Que com certeza não tem um desqueimador. É, claro que não. Vou comprar... Nunca queimo um item pra não queimar, né? Espero que seja uma caverna. Caverna rápida. A gente já chegou no fim da caverna? Isso. Eu acho que já. É. Ainda bem que foi uma caverna bem rápida. Porque... Não ia aguentar mais uma rodada, não. Vamos lá. E aí, chegamos a Besourolândia. Vamos ver. Capitão Nascimento. Sentido. Recruta. Procebe-se. Recebemos denúncia sobre uma evasão dos Iluminati na cidade. Por isso, eu e o campeão da língua Hércules viemos pessoalmente investigar. Enquanto eu enterro alguns moradores na cidade, vá para a floresta acima. Tenha cuidado. Bom. Bom, então é isso, né? Nossa, Besourolândia é por causa disso. Tem um monte de piscina na cidade. Que coisa. É a terra dos besouros mesmo. Deixa eu dar... Nossa, gostei desses congumelos aqui, né? Tá lá, né? Ah, tem até um parasect aqui. Bom, vou dar uma explorada aqui para ver se tem alguma coisa a mais para fazer antes de ir para a floresta, né? Então, só esse cara aqui que nos deu uma proteína. Aqui a gente não consegue andar. Ah, aqui. Olha só. Temos o Tint-Chá. É claro que eu quero um Tint-Chá. Quer dizer, é claro que eu quero resetar o jogo até vir um Tint-Chá gostoso. Deixa eu ver se já veio um Tint-Chá bonito. É, parceiro. Vai ser Tint-Chá. Não vou usar esse... Vou pegar outro, né? Vou resetar para pegar outro. Aí vai ser o Tint-Chá aqui. Já pegamos o inicial, pelo menos, aqui. Nosso líder não está. Suma daqui. Pedaço humano lindo e maravilhoso. Nossa. Eu pensei que ia ser um xingamento, mas no final foi um elogio. Bom, então vou dar uma treinada aqui. Na verdade, não vou treinar agora, não. Eu vou levando porque essa floresta pode ser mais forte do que aquela rota que eu vi, né? Então vai ser meio que perda de tempo eu ficar treinando em uma rota que não vai me dar muita coisa. Então, vamos nessa rota aqui. Nossa, tem bastante gente aqui. É o policial Costa. É o Costinha. É sempre que o Pokémon acaba de manhã. Ah, eu esqueci. Deixa eu só ir no centro do Pokémon rapidão. Bem, só comprei alguns itens aqui, né? Para ficar bonitão. Vendi a minha pepita que eu tinha pego lá na primeira cidade para ficar com o dinheirinho, né? Porque eu estava pobrinho, né? Então, 5 mil da pepita aqui já é... Nossa, já é muita grana aqui. Então vamos pegar um dos itens. Que é o DNA LED. Ainda não sei para que serve isso. Mas está aí. Por que não pegar? Se está aqui, a gente pega. Vamos ver. Tem ninguém aqui, gente. O policial Costa não queria batalhar comigo. Ele batalhou comigo. Eu nem percebi. É leve isso. Acho que será importante. Ah, reviver. Me deu reviver. Agora vamos tentar passar por aqui. É meio confuso esses mapas. Eu acho que eu estou indo. Estou voltando. Parece que está fechado, mas não está. Tem que prestar bastante atenção. É o level dos pokémon está bem baixo, cara. Os pokémon do mato, né? Isso está dificultando bastante a opar. Ah, iluminati maldito aí. Achamos. Ah, lavei ele com o Gatry. Só com o pokémon. Agora eu estou preparado. Mas na primeira vez eu não estava. Aí, estou queimado de novo. Sorte que finalmente eu peguei o item para curar a queimadura. Só que queimado eu fico com metade do meu ataque, né? Aí, complica. Vamos tirar o ataque. Ele é só um membro? Nossa, um membro é tão estiloso, gente. Como é que pode ele ser só um membro? É só um membro comum? Que isso? Vamos lá. Ah, se mexer é Miracle City. Que aumenta os golpes do tipo grama. Não vamos precisar disso por enquanto. Vamos passar por aqui. Combine. Level baixíssimo. Ah, eu tenho que deixar o desqueimar. Se essa palavra existe, eu não sei. Mas vamos usar. Mentira, poção, blá, 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 blá. Eu não comprei desqueimação. Eu jurava que tinha comprado. Mas eu não comprei o desqueimador. Que saco. Nossa, esses iluminatis parecem bruxos, pô. São estilosos pra caramba. Eu não vou usar o litro, né? Eu vou usar o tinchar, né? Mas estamos aqui. Eita, level 20. É melhor usar mesmo. Porque o bicho tá... O bicho tá brabo, hein? O maluco tá doente. O maluco tá nervoso. Deixa eu dar uma salvada aqui. Ah, iluminatis. Cheio de iluminatis malditos aqui. Vamos ver o que eu uso. Eu vou usar o Shadow Sneak, né? Nossa. Tem que usar a água da próxima vez. Uma poçãozinha. Nossa, olha como um pokémon de fogo tá sendo importante aqui, cara. Tô usando ele por necessidade mesmo. Porque os outros... Não sei se aguenta. Ah, eu poderia ter usado o Staravia. Poderia ter usado. Seria até mais inteligente. Se eu tivesse o pokémon lutado aqui, seria bom, né? Mas não temos. Skrupivo no Staravia. O Staravia tá levando, parceiro. Esse Staravia tá nervoso. Tá querendo comer. Esse Staravia levou todo mundo. Que orgulho. Deixa eu usar um... Poção, né? Que eu não tenho porcaria de... Item pra tirar a queimadura. Eu vou ter que usar poção, né? Que recupera quase nada de vida. Mas é o que temos. Crano vermelho não deve ser incomodado. Olha, ainda tem o chefão, mano. Isso daí é só os... Os carinha que fica aí. Ainda tem o chefão. E eu tô com... Tô com queimadura. Então meu ataque tá pela metade, né? Pra acabar matando meu inicial. É exatamente isso que aconteceu. Por isso que eu estaria até brincando, né? Porque o meu... Ah, safado. Se tivesse o meu... Meu Mimikyu perfeito. Vocês estariam fritos. Mas eu tenho um reviver aqui, né? Revival. Vou usar o que eu tornei aí. E agora eu tô desqueimado também. Tô com status normal. Então meu ataque tá normalzinho também. Deixa eu salvar aqui que eu tô... Eu tô sentindo o cheiro de bosta aqui, hein? Sentindo que eu posso tomar uma surrinha. Deixa eu subir. Aí... Cranho vermelho. Conseguimos. Pegamos a primeira parte das escrituras. Victoys Green. Logo teremos acesso à localização de todos os Pokémon lendários do mundo. Cranho vermelho. Assim poderíamos impedir os planos malignos daqueles. Ó. Eu os impedirei. Um mero treinador? Há há muita coisa em jogo. Vocês jamais entenderiam. Os Illuminati prosseguirão com seus planos. Os espinchos ficam os meios. Vou rachar. Vou rachar você ao meio. Aí... O Illuminati é o mesmo cara dos Illuminati. Só que ele tem uma capa vermelha. É... Realmente um Pokémon lutador cairia bem aqui, viu? Um Tayog seria bom aqui. Mas pior que eu não achei nenhum Pokémon lutador aí pelo caminho. Só aquele mesmo. É... O que eu faço? Vou usar no Scraft, né? É o que a gente tem. Só que o Scraft é o Scraft poderoso, né? Não é o Scraft como... Nossa, ele bufou, gente. Ele bufou, gente. Mas morreu ainda bem. Ah, o Umbro, gente. É, parceiro. Esse Umbro... Eu tô achando que ele vai me jantar. Esse Umbro aí tá com uma cara... Que ele vai querer me sweepar bonito. Deixa eu ver. Não, não. Não era isso que eu queria, não, cara. Eu vou... Nossa, fiz bosta. Mas vamos lá. Nossa, um golpe. Que isso. Tô achando que esse Umbro vai me jantar. Nossa. Se ele não usar item, tá, por exemplo. Ah, vou usar o Cotones. Por quê? Só pra... É... Só pra curar o meu Mimiku, né? Vamos ver se adianta de alguma coisa. Saber que ele ia tomar um hit só. Mas vamos lá que o Mimiku é poderoso. Vamos lá, cara. Aí, 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 aí. Mota, mata, mata. Ah, não. Pô, sai. Aí tu fere o homem. Aí sacaneia, cara. Aí não tá, cara. Voltei aqui. Upei muito o time. Olha aí. Igualei o level dos dois. Deixei... E peguei o Tintiá, que eu falei que eu ia pegar. Tirei o Leonzinho da equipe, né? O Leonzinho foi embora. Agora eu tô vendo, meu. Minha equipe é toda fêmea, né? Menos o Monferno, né? E ele tá aqui. Dei uma bela de um pá da nele. Também até onde deu, né? Porque tava... Dureza de um pá, né? Temos aqui um e dois. Bom, então... Vamos, né? Agora eu quero ver se... Esse Umbreon apanhar. Vai levar uma porrada bonita do meu lindo Monferno. Assim eu espero, né? Eu vou mandar o Dry and Push. Posso até escolher, né? O Dry and Push tá com um golpe muito bom. Nossa, ele é bem mais rápido que eu. Mas eu me recuperei, cara. O bom é isso, cara. O Dry and Push, cara. Ele pega... Ele dá um soco no Pokémon tipo Dark. Ele pega o coração do Pokémon tipo Dark. E come e recupera HP. É assim que ele recupera. O Dry and Push é muito forte. Nossa, olha só o que tirou só, parceiro. Eita, tô com medo, hein? Eu estou com medo. Nossa, ainda bem que eu tô recuperando HP. Deixa eu dar essa vaga aqui. Eita, ferro. Ciúmbro é dureza. Nossa, consegui matar ele. Nossa, só com o Monferno mesmo, cara. Tem que usar os Pokémon que a cidade te dá, cara. É isso. Os caras, pelo menos, pensaram nisso. Eles viram que... Iria ser dureza nessa parte aqui. Iria ter um Pokémon tipo... Lutador bão. É do bão. Agora, se deno, eu acho que eu vou dar uma sofrida. Ainda bem que eu tenho três Pokémon ainda. Nossa, ele é muito fraco quanto é tipo... O golpe do tipo Dark. Lutador, né? Quer dizer. Só que o Ubram me deixou sem a curação, né? Sem precisão, né? Aí eu tô sofrendo um pouquinho. Nossa, dois reparatudo é sacanagem, hein? Deixou no match punch. Nossa, tá bravo. Consegui, mano. Só com o Monferno. Que isso? O bicho tá embrasado. E eu já treinei aqui. Já serve pro ginásio também, né? E agora? Acabou? Não tem mais nada aqui. É, acho que acabou-se. Esse Pokémon aqui... O que? O que ele falou? Nossa, um PC asqueroso não é tão asqueroso assim. Que isso? Como é que tu ofende um Pokémon assim? Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Acho que não. Então, vou voltar pra cidade. Vamos lá. Aqui, chegamos aqui na cidade. O Capitão Ascendan já tá aqui. E muitos membros iluminados saírem correndo. Você sabe o que aconteceu? Fui na Floresta Mirage. Lá, lá, lá. Eu te chamo do Crão Vermelho. O Crão Vermelho é um dos líderes da organização. Deve haver algo muito importante aqui. Hum, estou entendendo por que da grande movimentação desde os últimos meses. Pois bem, eu e Éclus vamos investigar a redondeza da cidade em busca de alguns membros que possam estar por aqui. Enquanto isso, continue com o seu espaço e vai enfrentar o líder de ginásio. Bom, então finalmente podemos enfrentar o líder, né? Finalmente. Bom, eu já treinei a equipe já pensando nos ginásios, né? Ah, eu encontrei vários Pokémon Bons na Floresta. Ah, ele tá aqui ainda, gente. Ah, tá aqui, tá aqui. Muito obrigado pelo que fez na Floresta do Milagre. Infelizmente, não estou lutando. Enfrentei alguns membros iluminados que estavam fugindo e um deles causou uma grave infecção ao meu Womandam. Por favor, converse com o homem nas profundezas da Floresta do Milagre. Só ele pode ajudá-la antes que seja tarde demais. Pode deixar eu olhar atrás desse sujeito. É, meu parceiro, nossa aventura não acabou ainda. Ainda temos que fazer mais uma quest para enfrentar o maldito líder de ginásio. Até que, enfim, achei o curandeiro. Nossa, estava na profundeza da Floresta mesmo, cara. Que isso. Muitos Pokémon ainda precisam de tratamento aqui. Quem está aí? O maldito treinador, suma da minha frente. Nossa, eu pensei que tinha encontrado ele. Mas não, ele se foi. Se foi. Caraca, hein. Nossa, tem um Beigon sentado na cadeira. Que legal. Seu apelido é Farofa, mas que apelido de droga é esse? Vamos lá. Ah, não. Você novamente. Eu disse parar. Por favor, o líder Hopper me enviou. Eu não ajudo, treinadores. Eles são cruéis e maltratam o Pokémon com interesses possuais. Espere, é um Pokémon doente. Ele precisa de ajuda. Está com uma grave infecção. Pokémon sim. Ferido em uma batalha contra o Illuminati. Então, eu ajudarei. Não posso deixar um Pokémon sem amparo. Porém, você também precisará me ajudar. Eu tenho um Pokémon doente. Que só se curará com a semente da vida. Porém, eu sou muito velho para coletar este item. Assim que acharam em sua jornada, quero que traga até mim. Então, galera. Se vocês voltaram. Se vocês voltarem o vídeo. Eu encontrei a semente do milagre. Que era a Miracle Seed. Bem quando eu entrei na floresta. Então, está bem tranquilo de achar. Então, já peguei o remédio. Bom, eu estou contando que eu já estou com o remédio. Eu espero. Porque o item já está aqui na minha rochila. Então, vamos ver se vai funcionar. Vou voltar lá. Vou até sair parado daqui. Bom, eu acho que o evento ativou. Ainda bem. Ótimo. Me dei o remédio. Está sentindo muito melhor. Agora, vou reabrir o ginásio de Besouroland. Até que filho. Nossa, por isso que esse jogo é grande. Olha o que eu fiz para poder chegar nessa praga desse ginásio. Caramba, nem sei de que... É tipo o bug desse ginásio, né? É tipo, claro que é tipo o bug. Só poderia ser, né? Uma cidade dessa. Finalmente. Vamos lá. Vou só de Morfeno? Eu custarei, mas também. Eu vou trocar pelos dois. Vou ver como está o nível. Até que está ok. Até que está mais ou menos. Vou botar o Morfeno também. Eita. As asas do bicho. Na floresta tem Heracroset. Quem quiser ir, eu só não vou pegar. Porque eu vou evitar ao máximo repetir tipo. Deixar só os tipos primários, né? Porque pode complicar, né? Já que o jogo é difícil. Isso daí, no futuro, pode dar uma complicação. Então, melhor evitar. Melhor deve ser evitado aí. Tinha também o Wimpod, só que eu ouvi dizer com alguns comentários que o Wimpod não está evoluindo. Depois eu vou checar isso, que eu estou a fim de usar ele. Porque o Wimpod é muito bom. No jogo original, o que quebra ele é a habilidade dele, que é a saída de emergência. É que ele, quando fica 25% do HP, mais ou menos, fica HP baixo, né? Ele é trocado automaticamente. Eita, olha só esse líder taradão, mano. Que abraçado no travesseiro de Gardevoir. E nesse jogo, o Wimpod, ele não tem essa habilidade, essa saída de emergência. Ou seja, ele é um Pokémon muito forte. Ele tem essa habilidade ruim pra equilibrar ele. Só que no Firehead, ele não tem como botar essa habilidade, pelo menos por enquanto. Então, ele fica muito apelão. Então, eu estou contando com isso. Tem que saber usar as artimanhas do jogo. O Mimiku é o contrário, né? A habilidade dele, o Deguze, né? Deguze, deixa ele muito mais forte. Porque ele tem que levar dois hits pra tomar dano, né? Mas no caso do Wimpod, não. A habilidade dele atrapalha muito ele. Nossa, eu tomei uma porrada que eu fiquei manco, mano. O líder tá com um level bem alto, gente. Tá com um levelzinho bacana. Respeitável. Entendeu? Mas, eu tô bem aqui. Eu já vi preparado. Ainda bem. Esse bicho é muito rápido. Estarei, velho. Muito rápido. O bom dele é esse, cara. Ele tá sendo forte, pelo menos, até esse estado do jogo, né? Até que fim, ganha. Segundo e sim. Caraca, pensei que não ia acabar nunca. Ficamos aí. Porque temos bastante jogo pela frente. Meu Deus. Muito jogo. Tô vendo aí o pessoal que tá jogando semana toda. Chegou na segunda região esses dias. Aí, eu falei que não tinha Hall da Fama. Não tem Hall da Fama porque o jogo não tem Hall da Fama mesmo. Ninguém tinha mostrado Hall da Fama por causa disso. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí, eu falei que não tem Hall da Fama. E aí, eu falei que não tem Hall da Fama.